Mensagem, mensagem para um dia melhor. Cada dia é uma página em branco no diário da sua vida. A caneta está nas suas mãos, mas as linhas não serão todas escritas da forma como você escolher, não. Algumas virão do mundo e das circunstâncias que o envolvem. Mas muitas, muitas coisas estão no seu controle e sobre isso há algo especial que você precisa saber. Por isso escreva o diário e preencha as páginas com palavras vindas do seu coração. Siga seus sonhos, trabalhe com empenho, seja bom. É tudo que alguém pode pedir. Divirta-se, encontre forças, seja verdadeiro, tenha fé. Não se concentre, nem perca tempo com as coisas que você não tem, mas dedique um espaço especial para os seus amigos. Perceba que as pessoas são um tesouro na vida. Descreva no seu diário o que você faz de melhor. Logo você vai descobrir como a vida é bela. E nem sempre, é, nem sempre a gente percebe isso. Que você tenha uma excelente quinta-feira.